A primeira colocação e o número 1, Intense Healy, tá se defendendo Dicuzaia vem voando baixo e já dominou Livrou cabeça e pescoço lá por dentro, Intense Healy Vai formar a dobradinha, cruzam a faixa final Dicuzaia, Intense Healy, Questor Maximus, Black Action Instantâneo E os demais, foi este o resultado da prova especial helíaco 2015 que acaba de ser disputada no Hipódromo da Gávea